Bem, então, bora lá, né? Questão de raciocínio lógico. Selecom, guarda civil municipal, olha só. Observe a sequência de pares ordenados a seguir, né? Então, deu esses pares aqui, ó. 4 e 6, deu 3 e 4, beleza. Nesta sequência, o segundo elemento de cada par foi obtido a partir do primeiro elemento do par. Ou seja, ó, o 6 foi obtido do valor 4. O 4 foi obtido do valor 3 e por aí vai, né? Segundo um determinado padrão que a gente tem que descobrir, né? É isso, né? Se esse padrão foi mantido, no sexto pau o valor de x é... Primeiro, geralmente a gente tenta logo somar, né? Pô, a diferença aqui é se foi somado 2, se foi somado 1. Mas você vai ver aqui o 3, aqui, ó, resulta no 4. O 7 tá resultando no 4. O 8 tá resultando no 4. Também tentei fazer isso dessa forma, mas não achei que... Isso aqui dá uma função muito louca, né? Então, o que foi a sacada aqui, ó? É que, ó, veja só. O número 4, ó, no pau ordenado 4 e 6, tá? O que você tem? O 6 veio do 4, né? Se você olhar a grafia da palavra 4, você vai ver que tem 6 letras, ok? Então, pau ordenado 4 e 6. E esse aqui era o padrão que você tinha que saber, né? Ó, no pau ordenado 7 e 4, você vai ver que o 7 é escrito dessa forma, ó, 7. E tem 4 letras, tá bom? E aí você tem o pau ordenado 7 e 4. Então, aqui, ó, no último, né? Não vou fazer para todos, a gente vai entender o padrão. Então, no último, você vai ter o 5, né? O 5 é escrito com 5 letras, né? Então, você vai ter aí o pau ordenado 5 e 5. A resposta seria, a priori, letra B de besta. Eu tô gravando esse vídeo sem o gabarito oficial da banca, né? Outros doidos concordaram comigo nesse sentido, viu? Outras pessoas respondendo assim. E show de bola demais. Tá aqui a nossa resposta esperada para essa questão.